Boa tarde, galera! Beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Rapaziada, deixa eu acender a luz aqui. Hum, fodeu, Biel. Rapaziada, a gente tá aqui na correria, mano. O Biel tá dirigindo. Meu Deus, Biel, quase me gorfei. Meu Deus, dá um ruim, né? Rapaziada, quem me acompanha aqui faz tempo, mano, tá ligado? Tenho feito já alguns vídeos no meu canal fazendo o quê? Ajudando os, como que fala? Os coletores de lixo da minha cidade, tá ligado? O que acontece? Os caras passam, catam no lixo, eu saio correndo atrás e junto catar os lixos, tá ligado? Lembra, Biel? Lembra que os vídeos bombou? Caralho, eles sumiram, Biel. Família, eles passaram na frente de casa, catando os lixos, a gente pegou um carro, passamos no mercado na bomba, comprar uma coca gelatinha, ó. Coquinha tá estralando, família. E depois que eu ajudo, ó lá, eles lá, ó lá, ó lá, ó lá, só ali. Eles vão virar aqui, tem certeza que eles vão virar de direita aqui, ó. Será que vira de direita ou encosta aqui? Ai, viado. Mas se eles virarem, não vai dar pra voltar. Vira. Vira por causa que daí, mano, com a certeza, a rota deles ia ficar costurando as ruas, tá ligado? Acho que pra lá, eles não vão de novo. Família, então o vídeo de hoje, mano, vai ser isso. Eu vou ajudar os coletores, tá ligado, de lixo, a catar os lixos aqui da minha cidade, até o tanto que eu aguentar, mano, aquela velha, eu não aguentei correr nada, né? Tem uma quadra. Sabe por quê, Família? Por causa que eu tive que correr, eu não consegui subir no caminhão, eles não deixaram, tá ligado? Vamos ver se hoje eu consigo. Olha um aqui. Opa, a rota deles é aqui, ó, Família, eles já estão procurando, ó. É aqui mesmo, então. Esqueça tudo. Caraca, que sorte, né? Mas é isso, Família. Vamos esperar eles aqui, quando o caminhão passar. Já vou descer do carro, mas eu acho que um que tá lá é o que tá no caminhão, tá ligado? Mas é isso, Família, quando o caminhão passar, que eu volto com vocês, eu vou colocar a GoPro na cabeça e vamos ajudar os coletores de lixo da minha cidade, filho. Esqueça tudo. Família, a gente saiu dali onde a gente tava, mano. Não, Bia, os lixos estão juntados ali, ó. Ele não passou aqui ainda. Ele deve estar preso no trânsito. Ah lá, o caminhão lá, Família. A gente ficou parado ali, a gente achou que ele tinha passado quando a gente moscou, mas ele tá ali ainda. Será? Lógico. Então, Família, vamos dali. Ó, Bia, fica seguindo nós, tá ligado? Ó, os copinhos aqui, ó, Família, peguei os copinhos pra ele tudo, deixa tudo certinho. Quando a gente, quando parar, a gente, tá ligado? Quando a gente vê que ele dá uma parada tipo essa, assim, ó. Aqui, Família, pelo jeito eles pararam, que deve ser alguma empresa aqui, ó. Deve ter lixo pra caramba, é. Aí eles pararam, tá ligado? Mas vamos dali, deixa eu pôr a GoPro na cabeça aqui já. Ai, que da hora fazer isso. Eu vou ter que correr demais daí, porque vai acelerar na avenida. Mas ele vai virar naquela rua ali, ó. Ai, caralho. Tá ligado? Tá, eu vou descer e vou pegar ali na ruazinha. E se ele não virar? Mas e se ele virar? E se ele não virar? Mas e se ele virar? Vamos no caminho dele aqui, velho. Mas segue atrás aí. Tá, ai, Família. Ó, essa coca aqui, Família. Nossa, eu queria tomar um gole de sacoca. É que essa coca aqui não é zero agora, rapaziada. Mas olha. Ai, tá geladinha tão feita. Tem que ir atrás ali, ele vai pegar a avenida. Ele foi reto. Pô, ainda bem que eu não desci, Biel. Você é um anjo. Mas eles são... Meu Deus, ó, os copos estão aqui dentro, Biel. Nossa, Família, vai ser hoje. Parar no sinal ali. Aham. É, mas é que não... Tem alguma coisa pra jogar lá no lixo? Ah, eles viraram na outra. Ah, eles viraram na outra. Mas eles vão virar naquela, né? O outro garim, cadê? Esqueceram um, Família. Ah lá, pararam. Vai, vai, vai. Vamos. Para, então. É nóis. Tamo junto, tá? Ó, lá na frente. Tá, vou lá já. Família, ajudar os caras hoje, Família. Você tá doido? Às vezes os caras... Não sei se pode, tá ligado? Ó, os cacos de vidro, rapaziada. Toda vez que vocês forem... Como que fala? Jogar os lixos aí, cachorro. E os cacos de vidro, Família. Embrulha bem, tá ligado? Embrulha bem os cacos de vidro. Para não cortar a mão dos gari. Eles ainda usam uma luva, Família. Mas mesmo assim, tá ligado? Quando é muita coisa... Aí rasga a mão deles, tá ligado, Família? Tem que ter bom senso aí, Rapaziada. Vamos dar... Opa! E aí, meu parceiro, eu te ajudo aí. Como que você tá? Sossegado? Opa! Um pouquinho pra frente, mano. Muito trabalho, mano. Tá certo, caralho. O bagulho é doido. Ô, e você me pendurada ruim? Boa, Dali? Só um pouquinho, ajudar vocês aí um pouco. Não pode pendurado? Tá, eu vou. Só correndo lá, então. Pode querer. E aí, meu parceiro? E aí, meu consagrado? Tá sossegado? Posso ajudar vocês um pouco aí? Pode? Vamos virar esse tonelzão. Da hora, pô. Opa! Vamos levar. Pra lá, já. Que doideira, né, rapaziada? Doideira, doideira. É mesmo? Ô, que massa, mano. Você é louco. Rápido demais. Você é louco, família. Olha o tempo, cara. Doideira, né? Fechou? Vamos na pernada, então, família. Não podemos subir. Você é louco. Vai pra direita ou esquerda? Direita? Fechou. Bora. E aí, meu parceiro? Vamos dar ali, filho. Vamos lá. Ô, comprei uma coca pra vocês ali. Já entrego ali pra vocês na outra esquina que vocês pararem. Vamos correndo, filho. Na pernada mesmo. Azar. Onde foram? Foram do lado de lá? Bora, bora. E aí, mano? É você que tava aquele outro dia ou não? Não, não, mano. Não, era outro? Ah, pode crer. Não, vai dar a hora. Ah, não. Fechou, fechou. Eu não sabia não. Tranquilo. É, família. Não pode subir, tá ligado? Não dá BO pra eles. Mas é tranquilo, pô. Quando eles vão entrar nessa rua? Entrou. Cadê as lixeiras? O que lixeira? O hidrômetro. Onde que é a lixeira? Ah, lá. Ih, tá trancado. Você tá doido? Puxa. Bora, filho. Anda pernada mesmo. Ah, já vem abrindo. Não, vende não. Tá lá ainda. Aquele outro ele vai também ou não? Não. Não? Fechou. Separadinho. Vamos ver, rapaziada. Caralho, muito da hora. Aqui, ó. Esse daqui vai, será? Aquele ali é roupa, mano. Não sei se vai aquele ali. Bora, 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 bora. Oi, vai correr. Fechou. Olha lá, família. Os caras, gente fina, pô. Vamos de pé, família. Vamos de pé. Vamos da pernada. Acelera, Bialzinho. É muito longe? Então vai. Ô, Biel. Ele falou que agora é longe. Eu vou pra ir no carro. Acelera, acelera, acelera. O cara é meio inscrito, viado. Ah, é? Ele foi o golzinho, já vendeu? Juro, meu Deus. Vamos ver, aqui da hora. Cadê? Ah, esse par aqui é outra rua, tá ligado? Ô, vai dizer, eu desenrolei hoje? Esquece. Catei vários, velho. Vários, vários. Vamos dar mais, família. Vamos dar mais. Só ver onde ele vai parar, tá ligado? O que que eu ia falar, família? A Coca tá aqui, ó. Será que eles... Dá Coca-Cola pra ele já. Será já? Eles querem parar? É que eu não sei aqui. Eu não sei se pode parar, tá ligado? Fala. Ou tentar pro motorista. Ô, que da hora. Os caras, maior gente boa, mano. Esses caras, família. Valoriza o tempo desses caras, mano. Os caras... Subiu no caminhão e desceu, fui aí. É porque não pode. Eu sabia que não podia, né, família? Eles falaram que às vezes vai que pode. Hoje. Entendeu? Olha lá. Vou dar uma Coca pra eles já. Enquanto eles tomam, eu vou catando. Se eles pararem. Ah, eles vão costurando tudo as ruas. Olha que loucura, né, mano? Vamos lá parar. Segura aí, viu? Ô, rapaziada. Toma uma Coca aí enquanto eu cato os outros, pô. Vai lá pro motorista. Pro motorista, fechou. Olha, meu parceiro. Pega uma Coca pra vocês aí, ó. Valeu, obrigado. Pega o copinho. É nóis. Devei cuspir aí. Vamos dar mais lixo, pô. Você tá doido. Vamos ver. O papelão vai também, mano? O papelão. As caixas. Não? Não. Fechou. Ó. Já era pra pito. Não dá, família. Que loucura, né? Rapazes. Com vontade de me pendurar aqui, família. Igual pegar trem. Pode chegar que eu pego a graça. Pega a família. Ó, abre, mano. Vem aqui, família. Coloca nos pacotes, seus pôs. Vai sair essa semana aí, já amanhã, depois de amanhã. Fechou, da hora. Oi, cabe quantas toneladas, mano, dentro desse caminhão? 12 mil quilos. 12 mil quilos? Muita coisa, né, mano? 12 mil toneladas. Caralho, da hora. Que loucura, né, mano? É muita coisa, se for ver. Imagina. Tudo aberto? Não, tá tudo aberto. Não, aí é foda, né? Nossa, meu, os caras passaram o bagulho pra não roubar a corrente. Esses fora do saco não tem como, né? Já era. Já era. É pros caras não roubarem, certo, né? Que loucura. É Vinícius Alves, mano, no YouTube. Só por lá que já aparece. Vamos mudar. Vamos correndo mesmo, família. Na pernada. O cardio do dia já tá feito. Tá ligado, né, rapaziada? Cê tá doido. Eu vou de apesão agora, família. Não vai compensar entrar no carro. Olha lá na frente, ó. Que loucura. Aquela outra vez, família, que eu fiz, esse vídeo, acho que eu tava sedentário. Não aguentei uma quadra, mano. Tá ligado? Pra qual lado agora? Entrei. Essa rua já foi, será? Ou não? Não, essa é a rua da academia, família. É, família, confesso que eu tô morrendo já. Uh, morto com farofa já. Não sei se essa rua já foi. Pegar esse outro aqui já. Olha o XJ1 ali, família. Esse bagulho. Aí também. Olha o preço aí pro cara. Bora. Uba. Esperar ele levantar a pressa, não vai cair todo no chão. Ah, fechou. Vinícius Júnior? Vinícius Alves. Isso. É só por lá no YouTube que já aparece. Ah, vocês que mexem por aí também? Porra, que top, mano. Que loucura. Badalha? Boa. Quer que eu leve lá? Pode deixar. Nossa. Uba. Você é louco, família. Bagulho da hora. Olha só como que é aqui. Bagulho é mó grandão. Você é louco, família. Não tô aguentando correr mais tanto, não. Mas vamos dar. Baixa o vidro. Robinho. Marcha mais um pouco. O que você sabe? Eu não tô tão cansado. Sabe o que que era? Outra vez eu acho que eu tava sedentário. Agora o pai tá na ativa, né? Tá gravando essa câmera? Então vamos dar, família. Igual eu falei pra vocês, acho que outra vez eu tava mortão. Tava sedentário, tá ligado? Você é louco. Olha o saco ali. Passou reto. Nossa senhora. Ai, eu podia ter pego, né, família? Eu achei que esses arruíos não pegavam. Olha esse porchão, rapaziada. Você é louco? Bagulho é nave, né? Que loucura. Vai, cadê o outro? Oh my God. Olha, família. Eu vou fazer mais dessa rua aqui só, tá ligado? Vamos ver. Tchau. 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 Esse tá pesado. Tudo de cima ali não? Não. Fechou. Na hora rapaziada. O cara já deixa o lixo, ele sabe a hora que passa o caminhão, tá ligado? Nossa, acho que eu peguei na merda, hein? Marcha. Caralho, tamanho de terrenão. Oh my God. Pode levar isso? Pode levar. Bora, bora. Bora, fio. Pô, deixei a coca com o motor lá pra vocês dêem. Toma, toma enquanto tá geladinha. Vinicius Alves, só por lá. Toma lá enquanto tá geladinha pra não esquentar. Não pode parar? Ah, pode crer. Não, da hora. Mas tamo junto, tá, família? Fica com Deus. Deus abençoe. É nóis. Fechou. Tamo junto. Ai, família. Vamos largar daqui. Eu não tô aguentando mais em pé. Ô, viado. Quase arranquei a maçaneta. Meu Deus, Viado. Não tô me aguentando em pé mais. Não, na real que eu tô de boa. Eu aguentava mais, tá ligado? Mas é que... Você só corre, né? Se não pega a rabeira. É, se eu só pegasse a rabeira, família. Aí era suave, tá ligado? Tipo... Não suave, mas eu aguentava mais. Não, vira aqui de esquerda. Eles falaram ali que não pode parar, mano. Tá ligado? Pra tomar a coca. Que tem os horários pra cumprir. Mas é da hora, mano. Esse trampo, família, é um trampo foda, tá ligado? Quem trampa nesse bagulho tinha que ser valorizado pra caralho. Eu não sei como que funciona se os caras são valorizados pra caralho ou não. Se o salário é bom, pá. Mas os caras, mano, trampam demais, mano. É o dia inteiro. Porque eles correm, família, o dia inteiro, tá ligado? O dia inteiro correndo e pegando peso, mano. Tipo assim... Eu tenho uns lixos... Acho que foi os dois últimos sacos pretos que eu peguei de dentro da lixeira do prédio. Mano, o bagulho, juro por Deus. Isso é louco, viado. Mas tinha uns 5, 6 quilos. Não, mais, né? Uns 10 quilos pra família. Em cada pacote. O bagulho é pesado, João. Pra erguer assim, tá ligado? O bagulho é doido mesmo, mano. Então valoriza os caras aí, porque os caras merecem, tá ligado? E outra coisa que eu falo pra vocês, família. Toda vez, mano. Toda vez. Se você for jogar, tipo, caco de vidro, mano. Coloca numa caixinha. Isola com bastante durex. Até escreve, mano. Não custa nada, tá ligado? Não custa nada pra vocês. E pros caras, se vocês não fizerem isso, vai custar, tipo... Quem sabe uma semana de trabalho, tá ligado? Porque se eles se cortarem, se machucarem feio, eles vão conseguir trabalhar. Entendeu, família? Então valoriza os caras aí. Porque os caras... Se não fossem os caras, família... Imagina, se os caras não viessem catar o lixo. Mano, a cidade... Meu Deus do céu, ia virar uma zona, mano. Isso é louco, família. Mas é isso. Deixa like aí, se inscreve no canal. Meta de um milhão de inscritos. Estamos quase chegando aí, graças a Deus. E segue no Instagram, família, que tá aparecendo aqui. Você fez stories, né, fio? Stories! Esqueça tudo, né, Papito? Família, segue no Instagram, que quem segue no Insta sabe de tudo, fio. Antes do YouTube. Fechou, família? Até o próximo vídeo. Fui! Fui!